Olá, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego tem novas regras para micro e pequenas empresas. O Pronatec vai ser ampliado para a inserção de jovens no mercado de trabalho. A modalidade vai permitir que as micro e pequenas empresas com pelo menos um empregado contratem o jovem aprendiz. O anúncio foi feito por ministros em entrevista no Palácio do Planalto. Acompanhe. Conseguimos chegar a um bom termo de articulação através do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social e da Secretaria da Micro e Pequena Imprensa. Se trata do Programa Pronatec Aprendiz, destinado a aprendizes de micro e pequenas empresas. O importante é colocar aqui esse Programa do Aprendiz, que é fruto da Lei 10.097, que foi regulamentado nos anos de 2001 e 2002, é um programa que obriga as empresas médias e grandes a terem entre 5% e 15% de seus colaboradores aprendizes passíveis de ensino técnico. Portanto, a legislação, ela coloca a obrigatoriedade das médias e grandes empresas de terem entre 5% e 15%. A lei também determina que o estágio desses aprendizes nas empresas tem que ser acompanhado de uma entidade certificadora. E essas entidades certificadoras podem ser tanto as escolas técnicas como entidades com esse credenciamento. E isso é cobrado das médias e grandes empresas, essa assistência, a certificadora, ela é cobrada. E as empresas pagam porque são obrigadas a terem esses aprendizes. A micro e a pequena empresa ficou fora da obrigação, mas também não teve nenhum incentivo de receber esses aprendizes. Só que a equação é que pelo menos 97% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, o programa do aprendiz acabou ficando restrito a uma elite e a massa fora. Segundo, a lei determina que você pague um salário mínimo hora. Esse salário mínimo hora é de 4 a 6 horas trabalhadas. Esse salário mínimo hora, além do salário mínimo hora, o outro custo da empresa é 2% de fundo de garantia, ao invés dos 8% cobrado normalmente. Então, é um programa até incentivado. E o terceiro ponto fundamental é que não existe verba recisória por se tratar de contrato de trabalho por tempo determinado. Então, não pode ultrapassar 2 anos. A única lacuna era o custo da certificação. E aí a presidenta Dilma determinou a todos nós que fôssemos lá no Pronatec. Vamos buscar no Pronatec o custeio. Portanto, a micro e pequena empresa não vai custear a certificação. Quem vai custear é o Pronatec dentro das vagas já existentes do Pronatec, conforme vai ser relatado aqui pelo nosso ministro da Educação. Portanto, se trata de uma inovação muito importante, que visa multiplicar e muito este processo, porque a micro e a pequena empresa é o ambiente quase que ideal do trabalho deste programa, que se chama Convivência e Aprendizado no Trabalho. Esse é o nome da lei. Lei de Convivência e Aprendizado no Trabalho. Então, conviver e aprender no trabalho tem um ganho muito grande sendo uma micro ou pequena empresa. Porque uma micro e pequena empresa, uma micro empresa é uma macro família. Ele praticamente tem um ambiente familiar, onde ele vai ter a sua iniciação para o trabalho. E vai ter uma visão mais prática, mais perto do balcão. Vai ter também uma visão empreendedora, até porque o empreendedor está ali, vivendo com ele no lado, está certo? Então, nós julgamos que esse programa tem uma enorme importância no processo de inclusão da juventude dentro do mercado de trabalho, dentro da filosofia do primeiro emprego. Portanto, eu passo aqui a explicação para os nossos ministros da Educação e do Trabalho, que falarão a respeito das inscrições, como elas poderão ser feitas, a forma como o programa foi desenhado e o papel do Ministério do Trabalho na coleta das vagas ofertadas pelas empresas para poder cruzar com o Pronatec. Bem, acredito que essa iniciativa é uma iniciativa importante, dentro já da lógica que o Pronatec vem trabalhando, nessa articulação com o conjunto dos ministérios, e no caso da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o ministro Afif sempre colocou essa preocupação de nós termos um destaque especial nessa atuação com a Micro e Pequena Empresa. Como ele disse, nós estamos, na realidade, a partir dessa proposta que nós já estamos implementando, fazendo um casamento entre os interesses das micro e pequenas empresas e também o interesse do país na formação desses jovens que vão, obviamente, seguir depois dessa experiência para o mercado de trabalho. Então, o que nós estamos fazendo é as vagas existentes no Pronatec, que tem essa característica já relacionada à aprendizagem, com o modelo próprio, que já são ofertadas para as empresas que são as médias e grandes, serão ofertadas agora para as micro e pequenas empresas. E operacionalmente vai funcionar normalmente como funciona o Pronatec. A diferença é que nós vamos ter um cadastro das micro e pequenas empresas que farão esse cadastramento das vagas e uma articulação com o Ministério do Trabalho e com o Ministério do Desenvolvimento Social para que a gente possa articular essa demanda dos jovens para a formação vinculada, obviamente, a essa oferta que nós vamos fazer, que é uma oferta que segue o padrão do Pronatec. Quer dizer, todas as instituições são instituições de qualidade. Então, nós temos os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, nós temos o Sistema S, Senai, Senac, Senar e Senat, e temos também as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. Então, esse conjunto de instituições que é oferta à educação profissional em grande escala, com gratuidade, vão servir a esse projeto, que é um projeto muito importante para o país. Então, nós já temos, o SUM recebeu o material, essa articulação já formalizada em 17 estados, e nós já vamos ter, no primeiro momento, esse cadastramento das empresas, por meio aqui da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, e, rapidamente, já articulação via Ministério do Trabalho e Emprego, para que a gente possa efetivar logo essas matrículas. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa parceria, achamos que nós podemos avançar muito e qualificar cada vez mais a mão de obra, não só para a Micro e Pequena Empresa, não só para grandes e médias empresas, como já estamos fazendo, mas também para a Micro e Pequena Empresa, como já ocorre hoje no Pronatec. E a participação também do SEBRAE, muito importante, e da FENACOM, porque são instituições que vão ajudar nesse processo todo de articulação entre a oferta e a demanda do Pronatec. O TAC configurado trata-se de uma parceria entre Educação, Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, e Ministério do Trabalho e Emprego, que visa oferecer para a categoria Aprendiz oportunidade agora ampliada com o financiamento público através do Pronatec e desses cursos em todo o Brasil. Ele tem uma característica também que deve ser ressaltada, que vai atingir a juventude. Hoje é um dos setores ainda que precisam de maior oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, e que com essa proposta, com esse projeto, nós vamos ampliar, uma vez que o Pronatec passa a financiar esses cursos. os resultados de pesquisa nos dizem que 82% dos jovens que estão nos cursos de aprendiz, eles permanecem no mercado de trabalho. Então, é uma oportunidade do primeiro emprego, é a oportunidade de se consolidar, de fixar e fidelizar, fidelizar as empresas onde eles prestam esse serviço através do programa Aprendiz. Como foi dito aqui, as micro e pequenas empresas que quiserem ter contratos com Aprendiz, eles devem se inscrever no site Mais Emprego, que é www.maisemprego.gov.br. e isso vai permitir, então, que a gente possa juntos construir um âmpulo e ampliar cada vez mais. E nos anos seguintes, nós temos o ano que vem aí um orçamento que realmente vai responder a todas essas demandas que este programa vai oportunizar a juventude, especialmente no Brasil. Muito bem. As perguntas estão abertas. Bom dia. Bom dia. Catarina Lencastro, do Jornal O Globo. Eu queria perguntar para os senhores se essa extensão das vagas do Pronatec para as micro e pequenas empresas, se isso pode ser feito em período eleitoral, já que há uma série de restrições nesse período. E queria aproveitar e fazer uma pergunta para o ministro Paim sobre o resultado do censo do ensino superior, divulgado ontem. Uma das explicações que o MEC deu para a queda de 5,7% no número de formandos foi o fechamento de vagas. Mas o fechamento de vagas não explicaria a redução no número de formandos. Eu queria entender isso. Obrigada. Pronatec é um programa que existe desde 2011. Já está sendo implantado. E essas vagas não são vagas novas, são vagas já existentes no sistema. O que nós estamos fazendo é exatamente tornando mais efetivo esse preenchimento a partir dessa ação das micro e pequenas empresas. Já existe também no Pronatec, importante ressaltar, a aprendizagem. A aprendizagem faz parte do Pronatec. Assim como nós temos as vagas que envolvem qualificação profissional, nós temos as vagas relativas à aprendizagem e nós temos também os cursos técnicos. Então, na verdade, essa ação é uma ação que já compõe o Pronatec. O que nós estamos fazendo agora é simplesmente aperfeiçoar essa relação do Ministério da Educação com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Então, não tem um programa novo. O programa já existe desde 2011. Uma questão em relação à questão do censo, eu queria dizer claramente o seguinte, essas ações de supervisão e de regulação que o Ministério da Educação vem adotando, com suspensão de processos seletivos, redução do número de vagas, fechamento de cursos, descredenciamento de instituições, são ações que vêm sendo tomadas há muito tempo. Então, esse reflexo que nós tivemos agora, nesse número de formandos, está associado a ações que foram feitas há pelo menos quatro, cinco anos atrás. Então, por isso que tem esse reflexo direto. Agora, o que eu queria deixar claro, que ontem eu já falei, mas eu queria enfatizar, é que, tão importante quanto a expansão do ensino superior brasileiro, que é uma meta que está estabelecida, inclusive, no Plano Nacional da Educação, é nós termos um cuidado com a questão da qualidade. É por isso que o Ministério da Educação tem sido muito rigoroso e vai manter esse rigor em relação à expansão da educação superior. Nós não vamos aceitar que instituições e cursos que não tenham qualidade continuem ofertando vaga no sistema federal. Então, essa preocupação é uma preocupação que esse governo tem. Rafael do Estadão, o Pronatec é um dos programas mais complexos do MEC, que tem várias portas de entrada. O senhor poderia nos dizer quantos ministérios... Pode repetir. O Pronatec é um dos programas mais complexos do Ministério da Educação, com várias portas de entrada. Vocês agora estão firmando uma parceria com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O senhor tem de cabeça a relação de outros ministérios com os quais o MEC tem parceria no Pronatec? Desenvolvimento Social e Combate à Fome... Veja, o Pronatec tem essa característica de organizar a qualificação profissional no governo e também a oferta de cursos técnicos, a partir das redes que já ofertam esses cursos. Então, o Sistema S, os institutos federais, a rede estadual, elas estão se organizando em torno da oferta da educação profissional. E, por outro lado, o governo também organizando a sua demanda em relação à formação profissional. E o que nós temos hoje são 17 ministérios já, 16 ministérios... Contando a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Já contando a Secretaria, porque já existia uma parceria com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, com o próprio SEBRAE, e essa parceria está sendo só reforçada a partir dessa cooperação. Mas já são 16 ministérios que trabalham conosco. Perfeito. E eu lembro que a presidente Dilma anunciou meses atrás uma expansão na meta do Pronatec na segunda etapa. Na primeira etapa foram 8 milhões de vagas, na segunda, 12 milhões de vagas. Naquela época, eu perguntei para o senhor se existia alguma estimativa de quanto custaria essa segunda etapa do Pronatec. Vocês falaram que estavam fechando os números. Já fechou esse número de quanto o governo deve investir no Pronatec nos próximos quatro anos, ministro? Veja, nós temos ainda um balanço do Pronatec que até o final desse ano nós devemos chegar a 14 bilhões de execução. Então, nós acreditamos que nós vamos ter um acréscimo adicional de recursos, mas esses valores ainda dependem do fechamento desse ano. Que nós precisamos ver o quanto nós vamos executar efetivamente para poder calcular o que vai ocorrer no próximo ano. Mas aí dá para cravar que a segunda etapa certamente vai superar esses 14 bilhões da primeira, já que o número de vagas é muito maior. Possivelmente, né? Possivelmente.